Salve caras, tudo de boas aí com vocês? Seja todos bem-vindo a mais um vídeo super show de bola Aqui no seu canal Massivo Cara E antes de mais nada pessoal, estamos aqui com The Villain Mas antes, quero agradecer imensamente aos 30 mil inscritos no canal Finalmente o canal chegou a 30 mil inscritos de novo Pela segunda vez, chegamos a 30 mil inscritos Galerinha, muito obrigado do fundo do coração Tamo junto, valeu mesmo E eu espero bater até o fim desse ano aqui e chegar a 50 mil Sei que é uma tarefa um tanto difícil Mas a única coisa que eu peço para vocês, caso vocês gostem dos vídeos Por favor galera, deixa sempre o like no vídeo O seu like é que faz o canal crescer Sem ele a gente fica um lance meio mais complicado, mais difícil Mas enfim, galerinha, muito obrigado 30 mil inscritos no canal, cara Estamos aqui com The Villain Online Mas Márcio Rattori, The Villain já tem um tempinho e tal Não sei o que Cara, nessa onda aí, desse hype do Lost Ark Lineage Eternal, Lineage Revolution E dentre outros jogos também, daqui a pouco vão estar surgindo por aí Isso é só o começo Depois dessa China Joy Em novembro vai ter A... G-Star 2016 Em novembro Vai ter muita coisa surgindo por aí Pode ter certeza que vocês vão virar Então galerinha, já que tá nesse hype aí E por que não dar uma chance, caso você não conheça ou não tenha jogado The Villain Que tá sendo publicado aí pela Trial Worlds A mesma do Archeage Então galerinha, sem vinheta Vamos meter ficha aqui Temos aqui a Invoker É a Maga de Ataque Berserker Não, vamos fazer o seguinte Última forma Vamos voltar Rapidamente aqui, pessoal Só pra mostrar pra vocês Vamos dar uma aproximada Algumas das roupas É isso aí que vocês querem ver A mulher de calcinha Vocês são caras marotos E a forma The Villain dela A forma demoníaca Vamos dizer assim Maneiro Berserker 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 Essa espada me lembra muito Skyforge Falar nisso Skyforge, né cara Porra Skyforge Vou dar uma olhada no Skyforge Tem muito jogo bom por aí, galerinha Tem muito jogo bom por aí E a forma The Villain do Berserker Maneiro, 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 cara Shadowhunter E a mais Bom 안iro, maneiro, 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 maneiro... Mod The Villain. Em seguida, Cannoneer. Que sinistro, que sinistro! E temos aqui a Tempest, pessoal. Só que você só pode habilitá-la comprando. De boas. Não dá pra mexer, ó. Essa personagem aqui, pessoal, só comprando, viu? Vou voltar aqui pra tela de server. Vamos lá. Vou pensar o seguinte, eu vou criar uma Cannoneer. Vamos lá. 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 Deixa a roxinha mesmo. O que é isso? 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 Você está finalmente acordado. Eu sou Ellara, o guardião do Sanctuary Pale Moon. Malick e seus devils estão nos atacando. Eles querem a Estona de Chaos. Nós precisamos de sua ajuda. Claro, escolher aqui o RPG. Estamos aqui em fullscreen, good, normal, normal, normal. Bom, tudo marcado. E, graficamente falando, pessoal, lembrando que The Villain é um jogo isométrico. O motivo de eu ter feito o... O motivo de eu estar trazendo The Villain para vocês, como eu expliquei... Inicialmente... Inicialmente... Pensei que eu tinha ganho uma Azinha. Onde é que ela está? Enfim, o motivo de eu estar trazendo The Villain para vocês, pessoal. Já que eu estava assistindo a live daquele americano lá. Que estava no beta do... Que estava no beta do Lost Ark. E eu estava vendo a movimentação do personagem dele. Você deve ser... Só um minuto. Aqui em cima. Aqui em cima. Não sei do que se trata, mas... Você tem que ir. O que é isso aqui? Tito de Kratos. Depois eu vou ver isso aqui. E eu estava vendo, pessoal, que a movimentação do personagem era praticamente a mesma. Ou seja, ele atira... Atira onde está o cursor do mouse. E os gráficos do The Villain são excelentes, pessoal. Excelente. Vale a pena que você dê uma conferida e... Vale a pena que você dê uma conferida. Muitas danos para fazer. Também tem PvP. Tem arena. Tem arena. E aí E aí Gata E aí E aí E aí E aí Agora, eu estou feliz de que você esteja segura. Nós não precisamos de você, Tafilian. O guardião quer que você esteja. Eu sou Laura. Tafilian, me ajuda! Eu gosto disso. Espera. Não estou usando isso ainda. Não estou prontos 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 ainda. Estou prontos ainda. Tem Espera... Não podemos usar isso ainda. Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah! Errou! Acertou, cara! Ah! 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 principal. E não é um jogo pequenininho, não, pessoal. É um joguinho grande. Ele é bem... Tem muita coisa pra fazer no jogo. Olha aí. Olha E aí. Espera logo isso aqui. Ail não vai nos abandonar. Fique confiante. Olha, pra vocês verem aí, pessoal, que o The Villian, ele não é... Eu acredito até que The Villian foi até o precursor desses jogos de gráficos mais exuberantes, isométricos. Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas. Aqui, pessoal, é aqui onde rola o porradeiro. Você entrou na arena automaticamente. Se não for essa aqui, deve ser algum evento, ou então deve ser outra arena. Tu já entrava aqui em modo The Villian, já aqui. Como faz algum tempo, então, sei lá. Acho que eu vou voltar a jogar. Como eu falei, eu estou realmente sentindo falta desses tipos de jogos, assim, mas... Sem aquela necessidade e aquela obrigação de ter que fazer e... Sabe? Me divertir... Sem aquela coisa tão... Nossa, o cara está com roupa de Papai Noel ainda, meu amigo. Porra! Maneirinho, maneirinho. Então, pessoal, The Villian, está aí uma boa opção para você. Nossa, sozinha, maneira. Uma boa opção para você aí que está naquele hype aí do Lost Ark, Laneige Eternal, o Revolution. Então, cara, vem para cá e... Divirta-se. Já vai pegando a manha, já, da movimentação e do ataque, porque no Lost Ark, pelo que eu vi no vídeo que o rapaz estava fazendo, é isso aqui, cara. Praticamente isso daqui. Então, galerinha, deixa o like no vídeo aí se você gostou. Te inscreve no canal Massivo, cara! O canal Massivo é super show de bola. Você está ligado, não é não? Então, galerinha, mais uma vez, muito obrigado aí por 30 mil inscritos no canal. Vocês, definitivamente, são super show de bola. Galerinha, The Villian Online. Online não, cara. Que negócio de online? Online, pô. Coisa feia. Então, falou, galerinha. Forte abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo aqui no seu canal Massivo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é isso?